Imagens do estádio do Morumbi em São Paulo, para mais um jogo do Campeonato Brasileiro de Futebol. O segundo clássico do futebol de São Paulo, São Paulo e Palmeiras. A equipe do São Paulo, confirmada pelo técnico Dario Pereira, com o número 1, Rogério, 2, Cláudio, 3, Rogério Pinheiro, 4, Bordon, 6, Serginho, 5, Sidney, 7, Fabiano, 8, Edmilson, 11, Marcelinho, 9, França, 10, Dodô, o técnico é Dario Pereira. A equipe do Palmeiras, confirmada, com o Veloso, número 1, 2, Pimentel, 3, Roque Júnior, 4, Kleber, 6, Júnior, 5, Rogério, 8, Amaral, 10, Alex, 7, Viola, 9, Ozeias, 11zinho, o técnico é Luiz Felipe Scolari. A arbitragem de hoje, comando do goiano, Antônio Pereira de Souza, auxiliado por Francisco Feitosa e Eduardo Luiz, os dois de São Paulo. Agora sim está valendo, bola rolando no Morumbi em São Paulo, São Paulo e Palmeiras. Abertura na direita com Pimentel. Zinho Ele rola mais atrás, Pimentel, de primeira, Rogério, chega inteiro no lance. São Paulo todo fechado. Tentou lançar metrô na diagonal, Júnior, chegou na boa, recuperou, está na área, botou atrás, Zinho, não tem o pé direito, bateu com o esquerdo. Gol! Gol! É do Palmeiras, Zinho, numa falha pela direita do sistema defensivo do São Paulo. Foi do Cláudio, o Júnior arrancou, viu bem o Zinho fechando. Ele levou para a perna esquerda, se livrou da marcação e botou no canto direito. Sai na frente o Palmeiras, com 17 minutos, primeiro tempo. Palmeiras 1, São Paulo 0, Daniel de Paula. Jogada esperta do jogador Júnior, lateral esquerda do Palmeiras, que tem muita velocidade e fez aquilo que o Luiz Felipe queria. Ou seja, que ele se apresentasse mais para o jogo, principalmente ele, Júnior, que é um jogador que trabalha muito bem ofensivamente. Bobeada do Cláudio, lateral direita do São Paulo, e com isso propiciou o primeiro gol do Palmeiras, um jogador inteligente, apesar de não ter o pé direito, como você bem disse, Deva. Esse jogador que está aí aparecendo no vídeo em detalhe, é um jogador muito inteligente, cortou, trouxe para o pé esquerdo e aí arrumou um espaçozinho ali para bater, sem chance de defesa para o Rogério Senna. 1 a 0, Palmeiras. Sentou demais e permitiu a reação do Zaguino Palmeirense. Saiu o Veloso. Zinho. Olha o lançamento, toca de cabeça! A bola explode no travessão e vai embora! Jogo de bandido, Bordão. Vai lá o cumprimento com o Rogério Senna. Olha só, goleiro do São Paulo completamente batido no lance, escampeio para a equipe do Palmeiras. Atenção especial aí na zaga com o Bordão, o capitão da equipe, conversando com o Rogério Senna. O Palmeiras tem mais um escanteio, mais um com o Zinho. Bateu curtinho, chamou o Júnior. Lá vem a bola para a área, pé esquerdo levantou na indecisão do Rogério Senna e não saiu! GOOOOOOOL! O Zéias! Explode o torcedor palmeirense em todo o Brasil! Amplinha para a equipe palmeirense! Num lançamento preciso do Júnior! Botou no segundo pau! O Rogério Senna e não saiu do gol! Ele acompanhou toda a trajetória da bola! Pegou de primeira! Belíssimo gol! O quinto dele no campeonato! O Zéias! Palmeiras 2, São Paulo 0. Daniel de Paula! É um lance em que o Bordão não alcançou a bola de cabeça, a bola cruzada pelo Júnior. E o Zéias percebeu que o jogador do São Paulo não iria alcançar e marcou o seu quinto gol. Primeiro dele em clássicos com a camisa do Palmeiras, porque ele que estava muito acostumado a disputar clássicos em Curitiba, ficava fazendo o primeiro dele aqui em São Paulo. Mais atrás pediu o Euler. 47 e 20. Que é jogo árbitro. Quando finalmente a pita. Final de jogo com 47 e 28. Zero São Paulo. Dois Palmeiras que assumem a terceira posição isolada na tabela com 24 pontos. Zinho e o Zéias. Palmeiras 2, São Paulo 0.